Alô, meus irmãos de São José dos Campos. No próximo dia 30, às 19 horas, eu estarei aí, nesta belíssima cidade, para lançarmos juntos o Foro do Brasil. E aí quero convidar a cada um de vocês. Especialmente, quero convidar aqueles que acreditam que juntos podemos cuidar mais e melhor desta casa comum que é o Brasil. Venha fazer parte do Foro do Brasil, venha fazer parte dessa história que começará no dia 30 de janeiro, em São José dos Campos. Lançamento do Foro do Brasil, às 19 horas, no Hotel Faro. Que Deus abençoe ao Padre Léo por este empenho, por esta dedicação em estar organizando este evento. Que Deus abençoe todos vocês.